Não tinha as paradas, brinquedos, meu não era original, era tudo cabeça do power hand, os peitos do bate pra capa do superman, braço do homem aranha, meu filho, apertava no peito, te amo, fazia tudo, tudo em um, não tinha as coisas, cara, quem tinha as coisas eram meus primos, primos é quem tem as coisas, a vida parece que só dá certo pras irmãs da mãe da gente, tu é doido, tudo tinha na casa dos meus primos, ar-condicionado, eu dar mal valor ao ar-condicionado, eu ia pra casa dele pra brincar com ele, ele vinha atrás de mim, eu dizia, peraí, perturba não, caralho, era bom demais ar-condicionado, eu vivia ar-condicionado, eu tinha 13 anos, mas já, curtia demais, o piauiense, ele não sabe ter ar-condicionado, não sabe, porque ele não sabe que tem o 22, o 23, pra ele, ou é no 16, ou ele desliga, aqui é assim também,